Um professor realizou uma pesquisa em uma de suas turmas a fim de saber a preferência a respeito do tema a ser escolhido para a Feira de Cultura da escola. Assim, apresentou aos alunos dois temas, cidadania e meio ambiente, obtendo os seguintes resultados. 40 alunos foram na cidadania, 25 meio ambiente, 10 alunos, ambos os temas, 5 alunos não escolheram nenhum dos temas. Desta forma, selecionando um aluno da sala ao acaso, a probabilidade dele ter escolhido apenas meio ambiente como tema é... Ai meu Deus, sublinhei e não entendi nada, por quê? Médio 50 é sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois você volta. Cara, essa questão, 40 cidadania, 25 meio ambiente e 10, ambos os temas. Cara, isso daqui, quem faz os dois se chama interseção. Quem faz os dois se chama interseção. Então isso é a interseção, quem faz os dois. Beleza? Interseção. Cara, o problema que tem interseção é conjuntos. Beleza, então já sei que vou ter que aplicar alguma coisa de conjuntos. Interpretei. Agora, aqui embaixo ele diz probabilidade. Opa! Aqui é probabilidade também. Então o problema é de conjuntos e probabilidade. Show de bola? Interpretei. Ai meu Deus, interpretei, tá? Mas como é que eu resolvo? Técnica R. Aí entra a técnica R, que nós ensinamos no grupo dos 5%, passo a passo. O que? O que é técnica R, galera? Técnica R, pessoal, você vai fazer o que? Você tem conjuntos. Como é que você resolve uma questão de conjuntos? Como é que a gente te ensina que resolve uma questão de conjuntos? Diagramas ou macete do I2. Ou o macete do I2. Macete do I2 a gente só usa quando pede interseção. Nesse caso não é. Então vamos usar o diagrama. E probabilidade, nesse caso, probabilidade são três situações. Ou ele pede o caso geral, ou pede a regra do E, ou pede a regra do O. Nessa questão é caso geral. Por que eu sei que é caso geral? Porque ele pediu a probabilidade do cara escolher apenas meio ambiente. Maravilha! Agora vamos lá. Vamos partir aqui. Já estou com as minhas armas na mão. Vamos partir aqui para a solução. Vamos lá. Primeiro, vou botar aqui a cidadania. Primeiro, é a galera da cidadania, correto? Foram 40 na cidadania. Show? Depois, meio ambiente. Foram 25. Depois, ambos os temas, né? Que é C e M. Foram 10. Maravilha! C e M foram 10. E agora, nenhum dos temas, né? Nenhum dos temas foram 5. Aí ele pede a probabilidade do cara ter apenas meio ambiente. Meio ambiente. Opa! Apenas? Isso! Apenas meio ambiente. Aí você, meu Deus! Como é que eu resolvo probabilidade? Anota aí. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Apenas meio ambiente. Galera, pensa aqui comigo, ó. Lembra do diagrama? Você monta o diagrama. Vai ter o meio ambiente. E o C. Aqui, a interseção, são 10. Apenas meio ambiente é essa parte. Quando ele fala meio ambiente, são 25. Então, ali vai ser 25 menos 10, que dá 15. Então, apenas meio ambiente são 15. Num total de quanto? Aí eu preciso achar o total. Como é que eu faço para achar o total? Ó, a gente monta aquele diagrama maroto, ó. O diagrama com tudo. Diagrama com tudo. Total. É assim que a gente resolve. Preciso do total. Cara, pensa comigo. Apenas meio ambiente. Meio ambiente está aqui. Tá? Meio ambiente está aqui. Interseção é 10. Tá bom? E ele quer o C. O C é 40. Então, é 40 menos 10, que dá 30. E aqui é 5. O total é a soma de todo mundo. 15 mais 10 mais 30 mais 5. Quanto é que dá isso daí, galera? Dá 30, 40, 60. Então, isso é 15 sobre quanto? 15 sobre 60. Maravilha? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Aí, eu divido logo, Thundercat, Rove, Zona e do Alcance, geral por 15. Isso daí vai dar 1 quarto. Maravilha? Isso daí dá 1 quarto. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Show? Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Porque cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder. A gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí, entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico matemático na PMMG e apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas, Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,00 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então, não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu!